Música 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 O que é? O que é? O que é? Ela se chegou a olhar. Kouca, Olí. Ahoja! Ahoja, bebra. Ahoja. oi 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 quer boba Você vai focar? Não, não. Você vai focar? Não. Não, não. Você tem focar? Você tem focar? Eu acho que vamos sentir que eu estou sentindo. como é aqui? ... 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 E aí Tchau, tchau.